Bora então, caminhonete, caminhoneta, veículo misto e utilitário. Vamos falar desses dois aqui de cima primeiro, vou até dividir aqui, ó. Vamos dividir aqui, ó. Vamos falar desses dois aqui de cima primeiro. Deixa eu só fazer uma aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vou fazer aqui, vou arriscar aqui. Isso. E volto aqui embaixo, beleza. Caminhonete e caminhoneta. Todo mundo já ouviu falar caminhonete. Todo mundo fala caminhonete. Ninguém fala caminhoneta. Você já viu alguém falando, ah, comprei uma caminhoneta. Vão ali na minha caminhoneta, me empresta a sua caminhoneta. E por não ser um termo muito comum, esse caminhoneta não é muito comum, o comum é esse aqui de cima, não é? Por não ser um termo muito comum, quando alguém fala caminhoneta, a pessoa acha que está errado. Só o macaqueiro falando errado. Não tem nada de errado, não. Existe caminhonete e existe caminhoneta. É. A caminhonete, esse termo mais popular, é um veículo que transporta carga. Se eu tivesse que pegar aqui, olha só. Essa aqui transporta carga, essa aqui transporta carga, essas duas aqui também. Mas veja bem, qual desses quatro veículos tem características de transporte de carga? E foi feito para transportar carga, não é para transportar passageiro. Qual desses quatro? Vou ligar aqui para vocês. É esse aqui, esse veículo aqui. Concordam? Esse aqui tem caracteres para transporta carga. Ô, Ronaldo, mas aqui cabe um motorista e cabe um passageiro aqui do lado. Pode caber até dois passageiros. Se for um motorista e mais dois passageiros, não significa que esse veículo é um veículo de passageiro, não. Ele continua sendo um veículo de carga. Ele só é considerado um veículo de transporte de passageiros quando ele tem lugar para mais de dois passageiros. Mais de dois passageiros. Precisa atenção? Até dois passageiros, isso não significa que ele é veículo de passageiro, não. Então, está aqui, tem o lugar do motorista, e tem lugar para mais dois passageiros. E mais, pode observar que tem uma carroceria enorme lá atrás, ele é próprio para transportar carga. Ronaldo, mas um caminhão também é próprio para transportar carga. Sim, e caminhão não é caminhonete. O que diferencia o caminhonete do caminhão? Isso aqui, até 3.500 quilos. Ok? Até 3.500 quilos de peso por total, ele é caminhonete. Passou disso, ele é caminhão. Então, beleza, a caminhonete está aqui. Agora vamos falar caminhoneta. A caminhoneta vem para um misto. Vou mudar aqui de novo. Veio para um misto. Por que misto? Misto dá o sentido de misturado, né? Opa, agora ele não é só de carga mais. Ele é de passageiros e de carga, viu? É misto. Misto. Só tem que prestar atenção em uma coisa aqui. No mesmo compartimento. No mesmo compartimento. Olha esse veículo aqui. Presta bem atenção nele. Ele tem compartimento de carga? Tem. Está aqui atrás. Isso aqui é uma carroceria para tentar carga. Ele pode ser chamado de veículo de passageiros? Pode. Porque tem lugar para o motorista e para mais de dois passageiros. Porque você tem uma cabine dupla. Uma cabine dupla transporta quantos passageiros? Normalmente quatro, né? É o motorista e mais um passageiro ali na frente. E lá no banco de trás, mais três passageiros. Então, se ele tem lugar para mais de dois passageiros, ele pode ser chamado, sim, de veículo de passageiro. Então, esse veículo, ele é de passageiros e ele é de carga. Mas eu posso dizer que ele é uma caminhoneta? Não posso. Por quê? Porque os passageiros e a carga não estão no mesmo compartimento. Então, isso aqui não é caminhoneta. E é aí que entra o problema. Tem muita gente ensinando aí nas autoescolas que isso aqui é caminhoneta. Não é para ser caminhoneta. Tem que ser no mesmo compartimento. Dá uma olhada nesse veículo aqui, ó. Esse aqui, ele tem uma... Tipo uma... Como é que fala isso aqui? É furgão, né? Cada região do país eu chamo de um nome. Pode observar que aonde seria a carroceria aqui atrás, do jeito que esse aqui tem essa carroceria, esse aqui também tem. Só que ela é fechada. Perceberam aqui? Fechada. E tem as mesmas janelinhas aqui, ó. Para passageiros na frente, passageiros lá atrás. E lá atrás, onde é o compartimento de carga, está tudo incluído dentro do mesmo habitáculo. Tudo dentro do mesmo habitáculo. Muitas vezes, esses veículos aqui, ó. Eles até têm uma terceira fileira de banco lá atrás. São os que chamam de sete lugares, né? É. Vocês devem conhecer aí. A SW4, por exemplo, tem alguns modelos assim. Qual outro veículo? Acho que é o... Tem o Spin. Spin também da Chevrolet. GM Chevrolet. Também tem. Ele se rebate aquele banco lá de trás, ele fica normal. Com fileira de banco na frente, fileira de banco atrás. E lá atrás, compartimento de carga. Mas se você quiser acabar com aquele compartimento de carga, ou diminuir ele, você vai ter três fileiras de banco. Ou seja, passageiros e carga estão no mesmo compartimento. Ele é de carga, ele é de passageiro, e isso está tudo no mesmo compartimento. Então, vou até grifar isso aqui. Vamos lá. Mesmo compartimento. E vou ligar isso aqui ao veículo certinho. Esse aqui. Bacana? Vamos ver agora o seguinte, Ronaldo. Aí o pessoal vai de cara olhar esse aqui. Ronaldo, mas e esse aqui, ó? Esse aqui também parece que é muito parecido com esse, olha. Ele também tem aquele compartimento de carga lá atrás fechado. Só que esse aqui, ele vai entrar como isso aqui, ó. Utilitário. Vou falar por quê. Porque além dele ser misto, ele é um veículo misto, igual esse aqui mesmo, né? Misto por quê? Porque passageiro e carga. Ele tem uma certa versatilidade no seu uso, inclusive fora da estrada. Fora de estrada. Fora de estrada quer dizer, não anda na via. Ele anda mesmo, é tipo rali ou coisa do tipo. É um veículo que tem versatilidade para esse tipo de uso. Pode observar que é um veículo mais robusto. Ele tem quebra-mato na frente. Ele tem uns rodão mais avantajados. Ele tem aquele gancho, né? Com cabo de aço atrás, na frente. Ele, estribos nas laterais. Ele é um veículo todo preparado para uma situação mais bruta mesmo. Anda fora da via. Ele precisa de entrar pasto adentro. Ele entra, atravessar o riacho. Ele atravessa. Então, esse aqui, apesar de ser um veículo misto, está vendo? Igual a caminhoneta mesmo. Ele tem uma versatilidade extra, que é para circular fora de estrada. Então, esse aqui, ele é um veículo misto. Passageiro e carga. Mas ele tem essa versatilidade. Então, nós vamos ligar ele aqui. Bacaninho? E o que que sobrou? Sobrou bacanão aqui, ó. Veículo misto. Veículo automotor destinado a transporte simultâneo de carga e passageiro. Olha, ele transporta carga. Ele transporta passageiro. Aqui fala, ó, que é um transporte simultâneo. O que é que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Ele pode transportar carga e passageiro. Mas fala que é no mesmo compartimento? Fala. Não fala. Fala que ele transporta carga e passageiro. Ao mesmo tempo, simultâneo. Mas não tem nada falando que é no mesmo compartimento. Então, esse aqui vale. Ele transporta carga, transporta passageiro. Ao mesmo tempo. E não é no mesmo compartimento. Então, bacana. Esse aqui vai entrar como veículo misto. Viram, hein? Show?